E aí pessoal beleza, sou o Paul Bremis, é o meu canal Pera aí, pronto Já matamos dois aqui, ou duas no caso Opa Vou ficar bem no cantinho aqui Pô, desde que eu chutei a Hinata nunca mais apareceu Opa Caraca Isso, uma sequência linda ali Morre Você não deixa aquela pomada Isso, garoto Toma Mas eu pulei Mas eu pulei Ah, caraca Olha só E aí Gente, apareceu E aí Fica Então, pensei Se o Jugo só tem um lugar certinho. E pra eu ver se já tá vindo um inimigo. Inimigo não, chefe. Toma! Morre! Tá, tem que subir agora. Caraca, tem um inimigo ali. Cancuru. Caraca! Mas eu tô pulando, caramba! Eu tô pulando pra soltar isso aqui. Caramba! Pronto! Aí, consegui! Nossa, foi bem rápido! Filha da Mãe! Ixi, tá travando, tá travando, tá travando, trava não, trava não! Ixi, tá travando! Nossa! Caraca! Não! Aí! Opa! Pegou! Opa! Ué! E aí! Aqui! Opa! Opa! Está novels! Opa! Já era, me pegou! Olha para o meu chakra acabar! Já era, me pegou! Ia pensando que a Temari era a pelona! Já era, me pegou! Ei, dê-la-lhe a sorte de se tornar Wakagen! Acredite-me! Os alunos vão me rir com o meu chakra. Deixa eu puxar mais o teclado... Opa! Deixa eu puxar mais o teclado mais para perto! Pula Naruto, pula! Putz! Putz! Pegou! Caraca! Tira muito! Eu tô... Não deu pra fugir. Só volta o próximo seu Gaara. Correu. Nossa. Caramba, pensei que eu tinha perdido a Nessa de novo. É, pelo visto o próximo é o Gaara. Tá, tá, tá. Tá, tá, tá. Tá, tá. Tá, tá. Tá, tá, tá. Caramba! Caramba, acredite! Por essa não esperava. Taca, caixa. Toma! Puts! 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 Por que só quando eu passo essa coisa cai? Toma! Opa! Uai, como é que eu? E caraca! E caraca! E... Aí... Ah, saco é! Caraca! Essa vai ser um pouquinho complicada. Eu não acredito que eu fiz isso. Eu não acredito que eu fiz isso. E... Toma! Estilo terra. Mais um estilo terra. Mais um estilo terra. Pronto! Haku! De novo! Toma! Shadow Kahn! Opa! 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 Já era! Eu ferrei! Eu ferrei! Caramba! É uma já era! Já era! Já era! Já era! Dá um tempo pra fugir. Mas não tá aí junto, isso tá bom, hein? Zabuza... Vamos chamar um Zabuza pra outro... Bem, então é isso pessoal, vamos ficando por aqui. Se gostou do vídeo curta, comente e compartilhe. Se inscreva se ainda não é inscrito e nos vemos no próximo vídeo. Valeu! Bom dia... Música 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 Obrigado.